Salve, salve, galerinha! Eu já vou chegar mandando papo. Esqueça essa baboseira de Ney Day, porque hoje é dia de Rony Day. Hoje tem a melhor dupla ofensiva do futebol brasileiro, quiçá sul-americano, em campo. Tel José e Rony, com essa dobradinha, meu amigo. Não tem pra ninguém, beleza? Então, vamos parar com essa parada de Ney Day, é Rony Day nessa porra, beleza? Vamos lá, rapaziada. Hoje é dia de Palmeiras, né? Palmeiras, aliás, defensa e justiça aí Palmeiras, né? A gente vai pegar os caras aí fora de casa no estádio Norberto Tomaguelo, na Argentina, cidade de Buenos Aires. E o Palmeiras que defende aí o 100% na Libertadores, né? Eu lembrei que além do Tel José e do Rony, a gente tem o Vitor Luiz também, né? Nosso amuleto aí na Libertadores, jogador que tem 100% de aproveitamento até o momento. E eu espero que ele continue mantendo esse belíssimo aproveitamento, né? Nos jogos aí pelo Verdão. Bom, Palmeiras e defensa e justiça jogaram, né? A final da Recopa aí, há algum tempo atrás. E de lá pra cá, algumas coisas aí mudaram, né? Teve alguma cobrança, um zunzunzum maior aí por parte do Palmeiras. Algumas críticas ao Abel, muitas críticas à diretoria. Essa indefinição agora sobre o Campeonato Paulista, se o Palmeiras vai ou não vai. Mas o grande ponto de equilíbrio que eu acho que trouxe calma aí pra todos os palmeirenses, pro Abel seguir firme aí trabalhando, é realmente essa campanha que a gente vem fazendo na Libertadores, né? Dois jogos onde o Palmeiras atuou muito bem. Contra o Universitário, a gente tava vencendo por 2x0. Um jogo que naturalmente caminharia, quem sabe aí pra mais uma goleada, 3x0, 4x0. Não seria improvável. O time do Universitário fraco e o Palmeiras tomando conta do jogo. Até que o Imperiur fez besteira. Em dois minutos a gente perdeu a vantagem. E ainda conseguimos sair com a vitória no frigir dos ovos, né? E depois contra o Del Valle, um jogo muito bom. Que foi 5, podia ter sido 6x7. Tranquilamente. Então, o torcedor acho que viu o time atuar pela Libertadores, viu que existe um trabalho, viu que existe um time que é bem treinado, que tem alternativas, que joga com intensidade. E aí as coisas se acalmaram aí pro nosso lado, né? E hoje uma vitória contra o Defensa faria com que o Palmeiras... Olha só, o Palmeiras tem hoje 6 pontos e o Defensa tem 4. Se nós vencermos, vamos a 9 e abrimos 5, né? Então, fica uma vantagem já bem confortável em relação ao segundo colocado. Fora que na próxima rodada aí da fase de grupos, nos jogos de volta, nós teremos dois jogos em casa aí no Allianz Parque. Então, ouso dizer que vencer hoje nos coloca praticamente com um pezinho nas oitavas de final, né? E não acho que seja tão complicado assim do Palmeiras vencer. Vamos pensar o jogo como foi com o Defensa completo. Nós vencemos lá na Argentina, jogando muito mal. E jogamos muito mal aqui no Brasil também, mas mesmo assim, com um a menos, o jogo tava acabando empatado, né? No último lance, o cara lá acertou aquele chutaço que levou pra prorrogação, pênaltis, aí a gente já sabe o que aconteceu. Mas o que eu quero dizer é que, assim, o Palmeiras naqueles dois jogos foi muito mal, né? Então, eu acho que a gente que deixou a desejar, não que o Defensa seja um time incrível, nossa, que time espetacular. Não é isso. Também não são bobos, é verdade. Mas é um time que é bem organizado, é um time que, de certa forma, é até ousado, não tem medo de jogar. É interessante ver como o BKCS arma essa equipe, né? É um time que não tem medo de subir linhas, é um time que não tem medo de dar amplitude, né? Jogar com jogadores bem abertos, estendendo bem o campo e as possibilidades. Mas é um time que, tecnicamente, é muito fraco, né? Eu tô falando de jogador agora. O cara, tecnicamente, né? Não é um time que tem tanto valor técnico assim. Mas é bem treinado, funciona bem. Só que eles estão com 15 desfalques. Dentre esses 15, aí, cerca de 5 ou 6 são titulares, né? Como é o caso do Fernandes, Pizzini e o próprio Braia, né? O Braia Romero aí, que marcou. Se eu não me engano, marcou nos dois jogos contra a gente, né? Um atacante inteligente aí dos caras. Então, ele não joga também. Quem deve jogar é o Boll junto com algum outro trio de ataque aí. Mas, enfim, o Defensa vem bem desfalcado. Enquanto o Palmeiras, cara, o Palmeiras vem com a sua força máxima, né? O time que vem sendo... O time que tá descansando do estadual, justamente pra jogar a liberta. E a gente vai com aquele ataque. Aí, eu quero destacar alguns pontos, né? A gente vai no 3-5-2, muito provavelmente, com um trio de defesa que sabe sair jogando muito bem. Com o Luan pela direita, o Renan pela esquerda. E o Gomes é o que sai jogando pior, mas é um monstro de zagueiro. Então, a gente tem uma zaga bem sólida. O Victor Luiz, cara, foi muito, muito bem contra o Del Valle. Eu acho que ele não é um lateral espetacular, mas é um cara que sempre mantém uma média de atuação. Então, acho que ele não vai deixar a desejar na partida de hoje. O Marcos Rocha vem fazendo partidas... Eu não sei, cara. É que parece pegação de pé, mas eu acho que o Marcos Rocha oscila demais. Eu gostaria que fosse o Menino jogando ali pela direita, mas o Menino também tá numa fase técnica ruim. E acho que o Marcos Rocha também não compromete, mas acho que a gente podia dar uma melhorada nessa nossa lateral direita. E aí, a nossa dupla de volantes que tá ali hoje é a que tá em melhor fase. O Danilo é impressionante, como ele sempre joga bem. O Patrick parece que tá retomando. E aí, eu falei bem da nossa defesa. Quero falar muito bem também desse trio. Eu vou chamar de trio ofensivo, porque o Veiga faz muito, às vezes, de segundo atacante. Ele entra muito na área pra finalizar. Então, o Veiga, Luiz Adriano e Rony respeita demais as características do que a gente tem de melhor no nosso ataque e nesse meio ofensivo. Porque a movimentação, tanto de Luiz Adriano quanto de Rony, abrem espaço pra que o Veiga entre pra finalizar. O Rony pode sair da área, porque ele sabe que vai ter gente ocupando espaço. Da mesma forma, o Luiz Adriano, que sai muito pra preparar jogada, ele também sabe que o Rony vai tá ali. Inclusive, contra o Del Valle, a gente faz gols forçando o erro do adversário, mas com, na primeira vez, o Rony e, na segunda, o Luiz Adriano aproveitando o espaço como referência no ataque, né? Então, são jogadores que gostam de se movimentar e esse esquema proporciona isso. Se a gente continuasse aí num 4-3-3, não tenha problema, né? O Abel usou muito esse 4-3-3, uma variação, às vezes, de 4-2-3-1 na temporada passada. E deu certo também, deu certo. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, muitas vezes que o Luiz Adriano saia da área, não tinha ninguém ali como referência, né? Porque a gente tá jogando com, basicamente, um atacante. Agora, com dois, sendo dois atacantes que se movimentam muito bem, o Rony é um outro que gosta de cair bastante pelos flancos também, dar profundidade pro time e tudo mais, eu acho que fica muito mais equilibrado e muito mais interessante. Então, rapaziada, eu vou ser sincero com vocês, não vai ser um jogo fácil, né? Eu vou me surpreender se o Palmeiras voltar de lá com uma goleada. 5x0 hoje em dia, eu falo, porra, cara, foi melhor que a encomenda, né? Não, acho que vai ser assim. Acho que vai ser um jogo duro, até pelos ânimos acirrados, né? A gente viu na Recopa, aquele trocar de farpas entre Abel e BKSS, times que disputaram essa final, aí foi um jogo quente, de certa forma, que teve aquela treta lá do Romero, que queria voltar pro campo e não sei o quê. Então, eu prevejo um jogo quente, eu prevejo um jogo pegado e que não vai ser fácil. Mas que eu aposto sim na nossa vitória. Eu acho que o Palmeiras tem condições de voltar lá com uma cara aí que seja de 1x0, tá lindo e a gente praticamente encaminha aí a nossa classificação. Pra quem sabe, se por acaso acabar classificando no Paulista também, você ter uma situação mais confortável, caso você avance. Não sei qual vai ser o planejamento agora, que a gente já era carta fora do baralho, agora meio que voltou, né? Tá aí, vai, não vai. Tem o jogo contra o Santos, eu não sei o que o Abel vai fazer, se ele vai manter a molecada aí que ele vem usando, ou se ele vai colocar um time mais mesclado com os reservas que não jogarem hoje. Não sei, o jogo contra o Santos vai nos dizer mais ou menos o que o Palmeiras ainda pensa em relação ao estadual. Mas é isso, eu acho que a nível de Libertadores, você manter o 100%, você vencer, o jogo de hoje praticamente nos coloca na próxima fase. Aí entra, né, de novo, aquele negócio de melhor campanha e tudo mais. Eu, sinceramente, rapaziada, eu não vejo esse negócio como você ter a melhor campanha como algo tão decisivo assim, porque te dá só a possibilidade de jogar, possibilidade não, te dá a certeza de jogar a segunda partida em casa, né? Eu não sei se isso é uma vantagem tão grande assim, se isso é um fator tão preponderante para que a gente seja campeão ou não, mas pode ser que a gente consiga de novo essa campanha, lembrando que nas próximas rodadas da Libertadores são dois jogos em casa. Mas enfim, rapaziada, eu quero saber a sua opinião aí sobre o jogo, o que você projeta, se você concorda aqui com o que eu falei ou não. Queria agradecer a todos vocês também pela live de ontem, lá com o Erlan, do Parmeira Mil Grau. Já sigam lá os caras no Instagram, lá aqui no YouTube também, eles estão fazendo live aí, estão bombando aí de novo de conteúdo o canal do YouTube, então segue lá. Amanhã a gente vai ter a Isabel do canal Imparcialmente Santista aqui para trocar uma ideia sobre o Clássico. E assim a gente vai expandindo nossos horizontes, trocando ideia com a galera, porque é isso que é legal, é isso que vale a pena. E vambora, tamo junto aí, abraço, valeu e bom jogo para nós. À noite a gente volta com o React ao vivo, beleza? Valeu! Tchau!